Poliana, meu amor, no início do nosso relacionamento eu recebi uma palavra de Deus em Eclesiastes 4, entre o verso 9 e 13, e hoje o Senhor testifica com esse mesmo texto de Eclesiastes, de que o cordão de três dobras, você, Jesus e eu, como está escrito em nossa aliança, Ele não se rompe, e nessa noite diante de Deus e de todos, eu quero dizer que eu sempre estarei amarrado em você. A CIDADE NO BRASIL Que a bondade e a graça do Senhor Jesus, a saúde, a paz e a prosperidade repouse sobre as vossas cabeças hoje até o dia que Ele vier buscá-los. É um grande privilégio estar aqui. É um grande presente, Deus, para nossas vidas sermos testemunhas deste amor. Este relacionamento que o Senhor construiu, o Senhor uniu e o Senhor nesta noite está permitindo que vocês estejam sobre este lindo altar. Eu os amo muito. Música 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 Há 14 anos atrás eu fiz um voto ao Senhor, de que me guardaria e esperaria pelo melhor de Deus para mim. E como eu fui tola fazendo inúmeras listinhas e pedidos a Deus sobre o que eu achava ser a pessoa ideal para mim. Mal podia saber, mal podia saber, mal podia saber que entregar a Ele essa escolha me proporcionaria a plenitude do que hoje tenho bem diante de mim, você. Foi entregando a Ele, foi entregando a Ele esse direito, é que então pude descobrir que aquela companhia gostosa diariamente comigo e que aquela vontade imensa de tê-lo sempre ao meu lado. Já era o Senhor revelando você, amor, o que hoje veio entender ser a sua boa, perfeita e agradável vontade. Música Não se esqueça, Jesus estará com vocês, porque em todo o tempo Jesus está presente. Nós os amamos, nós os amamos, nós os abençoamos, aproveitem todo o instante que vocês estão vivendo. Não se preocupe com mais nada, porque esta noite é de vocês e Jesus está aqui. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém? 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 Amém.